Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Bluelink Tô vindo aqui mais uma vez Pra falar sobre aquela drama que teve no Twitter e tal Os pontos mais importantes, eu já falei Tá num outro vídeo Eu vou botar aí na descrição o link pra esse vídeo Mas tem uma coisa que eu ainda tô incomodado Ainda tá me cutucando assim de... Pensei um pouquinho mais sobre depois que eu tinha também feito o vídeo E eu achei que seria injusto Eu não fazer um vídeo sobre e falar sobre isso Porque é uma palhaçada que já acontece faz tempo E eu gostaria de falar sobre Bom, o que causou todo o drama Foi que eu falei do Spider 5 Muitas pessoas acharam que eu ataquei a comunidade Mas o começo de tudo foi com o Sushu e o Mad Rays Me respondendo Falando que nenhum organizador vai querer fazer torneio Um torneio com 6, 7 jogadores, com 8 jogadores Ninguém vai querer gastar tempo, dinheiro com isso Desmerecendo os jogos que vão ter menos pessoas Falando que não vale a pena Falando que não adianta E falando que... Tentando me desvirtuar o que eu falei Pra achar que é como se eu tivesse com dor de cotovelo E tentando trazer pessoas pro meu jogo Depois disso, teve uma resposta que eu fiz pro Sushu Que ele inclusive me bloqueou e não quis ler É o cara que é o santo, mas não quis ler Que eu falei pra ele que a questão não é você jogar vários jogos Mas se você respeitar e ter empatia Que outras pessoas vão querer jogar outros jogos Porque ele me bloqueou Mas tem uma outra pessoa que me perguntou Você pode explicar melhor o que você quer dizer? E eu dei um exemplo Tem um major aqui na Europa O Sakura Fight Festa Que é do NGI Que na verdade é o major secundário deles Pra fazer jogos menores Porque eles tem dois majors O Revolution Que é o maior Que faz parte da Ark Reval Começou o arquivo ano passado Esse ano vai ser o torneio platino Da Ark Reval Europeu É o maior torneio deles Que se não me engano tem Tem mais de oito jogos Nesse torneio já tem mais de oito jogos E para os jogos que eles não conseguem botar lá Porque tem muitos jogos de luta Eles tem o segundo major Que é o Sakura Fight Festa Que é uma mistura de jogos 3D Com jogos anime Que eles põem outros jogos que costumam estar lá Alguns jogos um pouco maiores Outros menores E ano passado Eu fiz uma entrevista com um organizador Pra falar sobre isso Que eu tinha realmente curiosidade Como é que ele fazia pra ter vários jogos assim E eu perguntei pra ele Como é que você faz pra fazer por exemplo Nove jogos Num major Que era um Sakura Fight Festa Que tinha nove jogos Como é que você faz pra ter nove jogos nesse major Pensando que ele ia falar dos custos Pensando que ia falar Como é difícil você achar setup pra essas coisas E o que ele comentou Foi uma coisa que me deixou surpreso na época E que ainda me surpreende E que é totalmente diferente De toda a visão que eu já tinha visto no Brasil Que ele falava A gente faz os torneios De forma que a gente põe um jogo maior Rodando ao mesmo tempo que um jogo menor Então eu vou dar um exemplo Se você tem lá o Blast Bull Central Fiction Que é um jogo que eles conseguem ter Trinta, quarenta pessoas competindo Facilmente Eles põem lá o Blast Bull Central Fiction E depois Colocam junto com o Blast Bull Central Fiction Rodando ao mesmo tempo Vamos rodar dois jogos Um jogo que eles sabem Não ter menos gente Como por exemplo Million Art or Kana Blood Que se eu não me engano Deu treze pessoas Então fazer um jogo com quarenta pessoas Ao mesmo tempo que um jogo de treze É muito mais fácil Para um organizador Do que fazer um jogo de quarenta Junto com outro jogo de quarenta Então ao mesmo tempo Que estão rodando o Blast Bull Estão rodando o Million Art E conseguem fazer os dois jogos E administrar os setups Administrar os juízes E fazer com um tempo tranquilo Poder fazer dois jogos Em vez de apenas um E eu postei isso Quando o cara me perguntou Eu postei falando sobre esse torneio Mostrei para ele na NEAP Do ano de 2019 E falei que Está dando tão certo esse modelo Para esses organizadores Que em 2020 Eles botaram mais dois jogos No Sakura Fight Fest Botaram o Granblue Fantasy Versus E o Poker in Tournament Então agora tem acho que Onze ou doze torneios No Sakura Fight Fest O cara meio que ignorou Tudo que eu falei sobre isso aí E falou Ah, mas só que você tem que pensar Com o organizador Tem que pensar em evento No tamanho do evento No espaço No tempo Nos juízes Cara, vamos ser sinceros De uma coisa Essa é a diferença Entre você ser pessimista Ou otimista Essa é a diferença Entre você pegar um copo E falar que está meio vazio Ou meio cheio Enquanto que o organizador Que realmente Quer fazer as coisas funcionarem Que realmente Quer fazer de vários jogos E atrair todo mundo E dar uma chance Para todos os jogos Para todas as comunidades Terem Um espaço Para jogar Fala Que é até uma boa ideia Ter um jogo maior E um menor Mesmo tempo Que dá para administrar Menor os dois Uma pessoa Que provavelmente Joga Street Ou outros jogos Não sei Vai falar Que não é viável Que não tem como Só que esse pessimista É uma coisa que eu vou falar Eu nunca vi Uma pessoa ser pessimista Com o jogo favorito dela Você não vai ver Um jogador de Fighter V Falando que não dá Para fazer o torneio Falando que não vai Tornar um grande esporte Que não vai ser Do nível do League of Legends Ou Dota Porque é só um jogo de luta Que não vai ter mais A quantidade de espectadores Não vai ter mais A quantidade de patrocínios Você não vê A pessoa sendo pessimista E falando que tem que desistir Ou não fazer um torneio Por seu próprio jogo Até mesmo Falando de Street Fighter Mas até mesmo Tipo um jogo menor Você não vai ver Um cara que joga um jogo anime Que ele gosta Sendo pessimista Com seu próprio jogo Falando que vai ser impossível fazer Ele vai tentar correr atrás De fazer do jogo dele E aí que eu vou falar O seguinte Os caras falaram Não tem como fazer Torneio de 8 ou 9 pessoas E achar que é viável Fazer o tempo todo Eu vou te dizer o seguinte Eu sou um organizador De torneios Eu faço torneios Que dão mensais Que estão entre 5 e 20 pessoas De 2 ou 3 jogos Diferentes Um Às vezes pode acontecer De um jogo ter 10 pessoas E o outro ter 15 Às vezes pode acontecer De um jogo ter 7 pessoas E o outro ter 10 Pode acontecer De todos os jogos Ter menos 10 pessoas Como foi esse mês Por causa que Deu uns problemas lá Que algumas pessoas Não deram comparecer Mas a gente faz esses torneios E aí? Então eu não posso fazer Os meus torneios? Eu não posso fazer desse jeito? A gente faz Diverte Inclusive eu odeio Falar que são meus torneios Porque não são Na verdade Apenas meus torneios Fui eu que tive a ideia Fui eu que me inventei o nome Eu que faço o banner e tal Mas É um apoio da comunidade É comunitário Todo mundo aqui Traz o coleção 4 Combina entre eles Vê quem pode Quem não pode A gente escolheu o jogo Tipo eu botei primeiro O Undernite Depois falaram Samurai Shodown A gente botou O Undernite Samurai Shodown juntos Teve a escolha de jogos Assim com cada um Dando opinião E E aí? Quer dizer então Que só porque você Que não tá participando Que não faz parte Dessa comunidade Que só joga Street Fighter 5 Que só joga O seu jogo favorito E não joga esses jogos Você acha que você tem Moral pra você dictar O que o cara tem que fazer Se o cara pode ou não Fazer torneio desses jogos Quem é você Pra falar que pode ou não Falar Ah mas tem que gastar Com espaço Não sei o que Eu conheço muitas comunidades Que O cara quando ele quer fazer acontecer Ele vai lá e faz E acontece Se você quer Por exemplo Fazer um torneio Você não tem dinheiro Pra pagar um espaço Muitas pessoas No mundo inteiro Procuram um bar Fazem um acordo com o cara E vão lá e fazem um bar É um caso mais ou menos O que a gente faz aqui A gente tem um Um bar gaming Que a gente encontra aqui Que a gente tem um acordo Com o cara Que a gente pode usar O espaço de graça Contanto que a gente Traga nossos próprios Monitores e consoles E que ele só pede Pra gente Consumir do bar Tipo Comprar um refrigerante Um lanche Café Cerveja E a gente pode usar O espaço de graça Então Eu vou te perguntar Eu não devia então Fazer torneios com Só porque tem oito Nove pessoas Só porque a gente Só consegue oito Nove pessoas Eu não devia fazer torneio Então Uma coisa Que o pessoal vai Se encontra Se diverte Dá risada juntos Faz memes juntos A gente faz stream online A gente conversa Sobre jogos de luta A gente faz um free play Depois do torneio Você acha então Que a gente não devia fazer isso? Só porque na sua opinião Na sua mente retardada Você acha que um torneio De oito, nove pessoas Não vale a pena? Você não queria fazer um torneio De oito, nove pessoas Não queria participar? É uma coisa Mas Seguinte Nem todos os jogos Nem todos os organizadores De torneios Tem que buscar Ter um torneio Pra ser do nível esportes Pra ser um torneio Que tem que ter 500 reais de premiação O torneio que a gente faz aqui É de graça A inscrição E eu corro atrás De vez em quando Eu faço uns troféus Quando eu tô com dinheiro Eu faço troféus Faço medalhas De graça E a gente vai lá Se diverte A gente dá risada juntos E agora Você acha que a pessoa Só porque Não vai dar mais dez pessoas Você acha que a gente não devia Se divertir Dar risada E jogar o jogo Que a gente gosta Só porque Trazemos cinco Seis pessoas Sendo que a gente diverte A gente realmente gosta De se encontrar E fazer isso Porque é essa impressão Que vocês passam É isso que vocês falam Pra as pessoas É isso que você Influencia as pessoas A acreditarem Vocês fazem as pessoas Acreditarem Que se não for um torneio De nível de esportes Que tá dando Não sei quantas centenas De premiação Que não sei quantas Eu tenho que pagar Uma inscrição um pouco mais cara Vocês acham que Com mais de trinta pessoas Competindo Ou o que seja Vocês falam como se Se não for desse nível Não vale a pena Por que não vale a pena Por que que não tem como Fazer um torneio Desse tamanho Num tamanho menor Quem dita Que pode ou não pode fazer Onde que tá escrito Cadê o mandamento Falando que você pode Ou não pode fazer Um torneio desse tamanho Que não vale a pena Se uma comunidade Que você não faz parte Porque vocês admitem Que você joga um Street Fighter Quer fazer um torneio De um outro jogo Que vocês não curtem Tipo E tem oito ou nove pessoas Por que seria inferior Por que que eles são inferiores Por que que eles não podem fazer Um torneio de oito ou nove pessoas Que não vale a pena Por que que é menos competitivo Porque vamos ser sinceros Em vários torneios Quando você vai Tem dispensos de mais alto nível Mais baixo nível Todo mundo competindo ao mesmo tempo E não é porque você tem um torneio Com cem pessoas Que todas as cem pessoas Vão ser competitivas Às vezes Às vezes Cinquenta Estão começando Um jogo novo Ou então Trinta Estão jogando Faz dois, três meses Só Enquanto tem aqueles Cinco, seis Que estão há quinze anos Competindo E às vezes Você tem um torneio Que só tem dez pessoas Em que uma pessoa Está entrando agora E outras sete Oito são veteranos Que já estão há seis, sete anos Competindo naquele jogo Tem mais nível O número de inscritos Não define o nível dos jogadores Então me diz Por que Que por exemplo Eu teria que deixar de me divertir Sair com os amigos Me encontrar num torneio Jogar lá pro diversão Dar risada Por que a gente teria que parar De fazer isso Só porque um cara Que joga Street Fighter Acha que não vale a pena Porque não está dando Premiação de mais cara Se a gente tem um espaço Que é de graça Que a gente pode fazer de graça Por que a gente teria que parar Por que que não é viável Por que que seria inviável Um jogador de torneio Fazer isso E não valeria a pena Não ditem Se vocês não fazem parte da comunidade E vocês falam que Ela não vale a pena Ou que seja Que você não quer participar Dessa comunidade Não ditem Como a comunidade deve agir Ou como não deve Não são vocês que definem Se uma pessoa vai se divertir Ou não com um torneio De cinco pessoas Só porque Só porque vocês acham Que não vale a pena Pra mim vale Pra mim sempre valeu Eu nunca me importei Se num torneio Que eu jogava Até mesmo no Brasil Lá em 2012 2013 Se os torneios Dos jogos que eu jogava Tinha cinco pessoas Ou quinze pessoas Ou trinta pessoas Eu queria ter apenas um torneio Pra participar E sempre tive que ouvir Essa bosta Falando que não valia a pena Que não podia ter um torneio De oito pessoas Porque não valia a pena Porque não tinha como fazer Com inscrição Sendo que tipo Pra mim podia ter um torneio De graça Sem inscrição nenhuma Que eu estaria feliz Porque eu só queria poder Competir no jogo Que eu amo Só queria poder competir No jogo que eu gosto Então A hipocrisia Você falar Que é ruim Alguém falar mal Do jogo de vocês E tentar trazer pra outros jogos Por causa que vocês Já tem torneios E você Alguém falar mal do jogo Não vai significar Que vocês vão automaticamente Perder torneios Não tem mais torneios Pra competir Só que ao mesmo tempo As pessoas que falavam isso Ficavam falando Que não valia a pena Um jogo menor Ter torneios Sendo que Vocês estão tentando Se intrometer Na diversão de alguém No rolê de alguém Que alguém pode Querer ajudar Com os amigos Pra fazer E tentando diminuir isso E quando vocês falam isso Quando uma pessoa influente Na cena fala Que não vale a pena Muitas pessoas acabam acreditando E acabam seguindo Então ele diz Quem é você Pra você achar Que você pode Ditar qualquer diversão Do outro E o que vale a pena Uma pessoa Ou não vale Você mesmo fala Que vocês não fazem Parte dessa comunidade Comunidades menores Então me respondem Que moral vocês acham Que vocês tem Pra dizer que um organizador Menor Não pode fazer um torneio De 5, 6 pessoas E se divertir Num bar Ou Que seja De graça Ou com 5 reais Só descrição 50 centavos Que nem o pessoal faz aqui Quando a gente faz Um torneio de micado Que nem ao menos Seguem regras Dos torneios maiores Seguem Single elimination Fecham com um round a mais Que é estilo micado Lá do Japão E eles se diversam Se divertem Estão dando diversão Então vocês acham Que eles vão parar De se divertir Só porque você tem Uma regra estúpida De que o torneio Não vale a pena Se for pequeno Reflitam sobre isso Antes de vocês Tacarem pedra Achando que alguém Tá tacando o jogo De vocês Tá tacando o jogo De vocês Reflitam Sobre as bostas As palhaçadas Que vocês falam Sou Bluink Muito obrigado Tchau 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 Tchau